São duzentos e sessenta e cinco milhões de reais, o que faz pro Flamengo ser o maior da história. Vem comigo, Nação Ombro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito boa noite, você que tá chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal, primeiro de tudo, sejam todos muito bem-vindos, irmão, mas de verdade. Vem aqui embaixo nesse botão, tá escrito inscreva-se, clica nele e faça a sua inscrição, é de graça, você não vai pagar nada, além de se inscrever, aciona também. O sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like, meu parceiro, porque ele é muito importante pro nosso trabalho. E se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, também não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo também na sua página pessoal, nos seus grupos de Flamengo, no Facebook, você ajuda muito o nosso trabalho. Olha, ó, você quer botar aquela grana no bolso? Mas quer mesmo, de verdade? Se liga nessa dica e nesse conselho, vai na Betis Nacional, porque a Betis Nacional tem as melhores cotações do mercado de aposta esportiva. O seu cadastro lá é de graça, você não paga nada, vou deixar o link pra você aqui embaixo. No primeiro comentário fixado é só você clicar nele, com R$1,00 você já consegue fazer qualquer operação que você precisar. Responsabilidade, pé no chão e mais segurança de ter por R$1,00. E ó, tem jogo hoje, hein, pra secar o Fluminense, Fluminense e Alianza Lima, pela Libertadores da América, pagando 3.41 na vitória do Alianza Lima. Então vai aqui embaixo, primeiro comentário fixado, faça o seu cadastro. Vamos para as informações? Muita coisa pra gente poder falar aqui com vocês ainda nesta quarta-feira. E eu vou começar falando sobre a equipe sub-20 do Flamengo, que fez a sua estreia no Campeonato Brasileiro da categoria e perdeu por 2x1 pra equipe do Goiás lá na Serrinha, jogo fora de casa pro Flamengo. Lembrando que o Flamengo tá buscando o tricampeonato da categoria e entra como o atual campeão. O gol do Flamengo foi marcado pelo nigeriano que estreou com a camisa do Mengão, o Aruna Hassan. Estreou hoje, então, com a camisa do Mengão, com derrota, fez o seu gol, né, 2x1 que o Flamengo perdeu. E o Chola também jogou ao lado dele. O pessoal da Nigéria tá chegando aí com força, o Flamengo investindo nessa safra aí da galera da Nigéria e tá, a princípio, tá dando certo. Vamos falar ainda sobre o jogo de ontem porque o Mengão empatou contra o Milionários, todo mundo já sabe. A gente já abordou muito esse assunto. Só que tem uma coisa, que a torcida do Flamengo, que tá ao lado da galera que tá otimista, né, que acredita no trabalho do técnico Tite, claro que aqui o torcedor tem a opinião dele e fica à vontade, foi buscar informações sobre a estreia do Tite na Libertadores que ele foi campeão em 2012 pelo Corinthians. E, ó, empatou, hein? O Tite fez a sua estreia em 2012 comandando o Corinthians e empatou em 1x1, isso mesmo, contra o Deportivo Tátira na Venezuela, jogo fora de casa também. E, nesse ano, o Tite, adiante do Corinthians, se classificou com 14 pontos, número de pontos que a torcida do Flamengo acredita que o Flamengo vai conseguir conquistar. Até porque o Flamengo tem um jogo dificílimo contra o Bolívar em La Paz, uma altitude muito maior do que o Flamengo jogou ontem. Então, o torcedor foi buscar isso, o torcedor aí que acredita que o trabalho do técnico Tite vai evoluir, e eu queria aproveitar e perguntar pra você, você acha que o trabalho do técnico Tite, né, vai ser positivo e bom em 2024? Que a gente vai conseguir chegar nessa final da Libertadores com condições de ser campeão? Quero saber de você depois do jogo de ontem, comenta aqui embaixo, participa aí, o seu comentário é sempre muito importante. Falar sobre o Pedro, o gol do Pedro ontem, porque o Pedro fez um gol ontem de pênalti, e chegou a 20 gols na história da Libertadores com a camisa Domingão. Sendo assim, ele passou o Bruno Henrique, que tem 19, na terceira posição. Então, o ranking tá assim, Gabigol em primeiro com 30 gols e o Pedro em segundo com 20 gols. Dá pro Pedro buscar isso aí, Gabigol vai querer voltar pra não deixar. Bruno Henrique em terceiro com 19 e o Zico em quarto com 16 gols, fechando o top 5. O Everton Ribeiro com 11 gols. Então, o Pedro se tornou o segundo artilheiro do Flamengo na história da Libertadores de América. Agora, já que a gente tá falando sobre Gabigol, né, que tá em primeiro com 30 gols, o jogador que mais marcou gol na Libertadores com a camisa do Flamengo, vão falar sobre uma confusão na Gab, hein. Porque, irmão, isso aqui deu o que falar, caiu como uma bomba no Flamengo, no departamento aí de futebol do Flamengo. As declarações do presidente Rodolfo Landim em relação ao Gabigol. O que tava encaminhado na situação de renovação do Gabigol, o presidente Rodolfo Landim foi na CBN essa semana, né, no programa da CBN, e voltou atrás e falou poucas e boas sobre a renovação aí do Gabigol. A informação do Eric Faria, do GE, é que isso não teria agradado a pessoas do departamento de futebol. O Landim, né, indicou que na CBN, que vai fazer uma proposta no final do ano e admitiu perder de graça o atacante, caso ele assine contrato com, pré-contrato com outro clube a partir de julho. Isso caiu como uma bomba no departamento de futebol do Flamengo, assim como também o vazamento de uma postagem de um presidente num grupo da base política, no WhatsApp, que ele fala o seguinte. Abre aspas, presidente, o que vazou. Não estamos abrindo mão, só não seremos refém de um valor qualquer arbitrado pelo Gabigol, muito acima do mercado que ele tem pra renovar. Foi esta a principal razão pelo qual não renovamos no passado, e nenhum jogador perderá mais se não tiver o contrato renovado do que ele, exatamente por ser um grande ídolo. Perda de imagem que terá e será e se refletirá por toda a sua vida será brutal. Não tenho dúvida disso, fecha aspas, pro presidente Rodolfo Landim. Então tudo isso caiu como uma bomba no departamento de futebol, e a batata tá assando o presidente aí. Lembrando que o Gabigol tá suspenso, não pode conversar sobre renovação agora, mas as declarações não caíram bem não, hein? Lembrando que esse ano é um ano político no Flamengo. O Eric Faria, no Seleção Esporte TV, falou o seguinte. As declarações do Rodolfo Landim sobre a renovação do Gabigol caíram como uma bomba no departamento de futebol do Flamengo. Para o departamento de futebol, era uma questão que estava resolvida. O contrato do Gabigol tinha sido renovado, só faltava a assinatura do Landim. E, de acordo com o Eric Faria, ele apurou que essa renovação só chegou naquele limite porque o Landim deu autorização e depois voltou atrás. Teve até brinde para comemorar a renovação de contrato. E agora vai ser preciso uma outra negociação para administrar tudo isso. E aí, torcedor rubro-negro, o que você pensa sobre isso? Você concorda com o presidente Rodolfo Landim, com a atitude dele? Você acha que o Gabigol tem que renovar com o Gabigol? Eu quero saber a sua opinião, ela é muito importante, então comenta aqui embaixo. Mas está bombando isso aí. E a situação não está fácil para o presidente na Gávea. E a situação só está pesada cada vez mais. Bom, vamos falar agora sobre uma reunião extraordinária e urgente que o Vene Casagrande trouxe. Trata-se aí do Conselho Deliberativo do Flamengo que convocou essa reunião extraordinária e urgente para a próxima segunda-feira, dia 8, para deliberar sobre a proposta da Rede Globo. A proposta aborda a aquisição com exclusividade no Brasil e não com exclusividade no exterior dos direitos de captação, fixação, edição, disponibilização, transmissão e exibição de todas as partidas em que o Flamengo for o mandante e atue na Libra na Série A do Campeonato Brasileiro nas temporadas 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029. Então vai ser, essa reunião vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 8 e o Conselho Deliberativo vai bater o martelo, se isso é bom para o Flamengo, se isso é ruim para o Flamengo e para saber o que vai acontecer nos próximos anos em relação à transmissão dos jogos do Flamengo como mandante. Vamos ver, vamos ver como é que vai ficar, a gente vai trazer a informação aqui para vocês. Agora, prestem atenção nessa informação, que é uma informação que deixa o Flamengo, sobretudo, com uma potência e uma força absurda. O Mundo Rubro Negro trouxe a informação que, após exigência do Flamengo, PixiBet vai igualar o valor de patrocínio Master do Corinthians. O Clube Rubro Negro, além da camisa mais valiosa do Brasil, voltará a ter o maior patrocínio individual do país. O novo acordo deve ser oficializado nas próximas semanas. Como é que fica? O Marte do Flamengo convenceu que o antigo acordo estava desvalorizado e ameaçou ir ao mercado buscar alternativas caso a casa de aposta, PixiBet, não igualasse a oferta do Corinthians. O valor, portanto, sairá dos R$ 85 milhões por ano para R$ 120 milhões. Com isso, o valor total nesse contrato de dois anos com a PixiBet chegaria a R$ 240 milhões no ano. Rapaz, é muita grana. Com esse aumento de patrocínio Master, o uniforme do Flamengo passa a valer R$ 265 milhões no ano. Rapaz, isso vai superar a meta que o Flamengo estabeleceu para 2024, de arrecadar R$ 250 milhões no uniforme. Irmão, é o maior patrocínio da história do Flamengo, você não tenha dúvida. R$ 265 milhões de reais nos bolsos do Flamengo só com o uniforme. Rapaz, que loucura isso. O Flamengo está ficando uma potência cada vez maior e cada vez mais forte. E aí, o que você acha? Qual é a sua opinião? Ah, comenta, irmão. Mas comenta bastante aí que eu quero saber o que você pensa. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente em mais um dia, em mais um vídeo. Pedi para você que chegou até aqui, mas não se inscreveu no nosso canal. Irmão, vem aqui embaixo desse botão. É de graça. Clica nele e faça a sua inscrição. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, para ajudar o nosso canal. E deixe o seu like, ele também ajuda muito. E ó, se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo também na sua página pessoal. Vai ser muito importante para o nosso trabalho ter vocês fazendo isso e ajudando a gente aqui também. E vai na Bet Nacional, meu parceiro. Vou deixar o link aqui embaixo para você faturar. Hoje é o dia. Aliás, a Lima vai meter uma pancada aí no Fluminense e você vai faturar demais. Porque na Bet Nacional tem as melhores cotações e com R$1,00 você já consegue fazer suas operações. Corre lá. Amanhã a gente volta com muito mais informações para vocês. Quem estiver pelo nosso canal no YouTube, tem essas janelinhas aqui. É só clicar numa delas. Tem muito conteúdo. Tamo junto. Saudações, Rubro Negros.